Música Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e um boa tarde especial a você e nossos amigos que nos acompanham na telinha da Band. Hoje nós estamos aqui na região central de São José dos Campos, bem próximo ao grupo Bandeirantes de Comunicação, na casa da nossa amiga Roberta. A Roberta está vivendo um drama, acabou de casar no mês de agosto e está atrás das fotos do seu casamento. Eu gostaria de estar tentando conciliar, fazer algo possível para ter pelo menos meu álbum nas mãos, porque esse momento não vai voltar mais. Não vou poder casar para tirar essas fotos de novo, então assim, eu me sinto lesada, ao mesmo tempo chateada, porque a gente não vai ter como ficar lembrando aquela saudade de ver as coisas, não tenho isso para poder contar. Você pagou R$ 1.596 para que ele fizesse as fotos do casamento e também as fotos da festa. Isso, esse valor era para fazer as fotos do casamento, na igreja e a recepção. E ele só fez na recepção? Ele só estava presente na recepção. Música Solange, Lucas e você que nos acompanha na telinha da Band. Nós vamos agora dar continuidade a este caso, nós vamos até a empresa Unicolor e isso você irá acompanhar no próximo programa. E se você também quer justiça, envie teu e-mail para cristiano.com.br Música Música